Hoje eu estou pensando, sem dinheiro desempregado, sem ter aonde arrumar, amanhã Deus proverá. Peguei a rodovia, o meu negócio é caminhar. Alô Zé Maguinho, boa noite, aqui é o Jairo. Fiquei muito feliz pelo vídeo que você me mandou, mas se não fosse pedir muito a você, meu amigo, eu queria que você fizesse outro vídeo também mandando um alô pro meu amigo Alck, que ele é pedreiro, sei que você também trabalha na arte pedreiro. Eu e o Alck somos muito fãs aí do seu trabalho. E ele vai ficar muito feliz também se você fazer um vídeo e mandar um alô pra ele também. E por incrível que pareça, o nome da minha namorada é Ayane. Sei que você fez uma música também em homenagem à Ayane. E tá aí, mas esse pedido, se você puder atender, vou ficar muito feliz, mas eu já agradeço muito. Se puder, faz outro vídeo e mande um alô pro meu amigo Alck, né? E lembra também a minha namorada Ayane. Ela também gosta muito do seu trabalho. Obrigado Zé.